E agora a gente vai conhecer um outro portal bem bacana. É isso mesmo, o portal Projetar surgiu da ideia de uma publicitária, um arquiteto e um administrador. O site promove concursos para acadêmicos de arquitetura. A reportagem é da Thais Marques. Laila é formada em publicidade e propaganda na FAG. Caio é arquiteto. Já o Rafael é formado em administração. Juntos, eles criaram o portal Projetar, um espaço onde estudantes de arquitetura podem participar de concursos. Serve para que os estudantes tenham a oportunidade de exercitar a sua criatividade, o seu potencial, fora do ambiente acadêmico. E qual é o objetivo do portal? O objetivo é estimular a competição entre os estudantes, então dá a oportunidade para que eles façam exercícios e testem o seu desempenho junto a estudantes de todo o país. Então eu, que estou aqui em Cascavel participando de um concurso, eu estou mostrando o meu trabalho e comparando o meu trabalho com o de outros estudantes no país inteiro. A ideia de criar o portal veio do Caio, que notou a falta de concursos nacionais de arquitetura. Eu morei muito tempo fora do Brasil e nesse período que eu morei fora do Brasil, aliado com o período que eu estava na faculdade, quando eu era estudante de arquitetura, eu sempre participei muito de concursos de arquitetura. E percebendo que havia a possibilidade de trazer isso para a realidade brasileira, foi aí que surgiu o começo da ideia da Projetar. Caio explica que os concursos oferecidos pela Projetar vão além do que os alunos trabalham na faculdade. É um desafio para os estudantes. Os estudantes de arquitetura têm a possibilidade de fazerem concursos, fazerem projetos de temas que eles não veem na faculdade. Então, por exemplo, na faculdade eles veem casa, edifício residencial, edifício comercial, etc. Então, na Projetar eles vão ver uma escola de dança, um teatro, um museu, uma praça. São coisas que fogem justamente dessa linguagem puramente acadêmica. O processo é todo online, desde as inscrições até os resultados finais. Os projetos são avaliados por arquitetos de renome nacional. Então, nós buscamos sempre ter arquitetos de várias localidades. No caso, o concurso atual que é do Rio de Janeiro, o projeto está acontecendo no Rio de Janeiro. Tem um jurado do Rio, tem um jurado de Curitiba e tem um jurado aqui de Cascavel. O processo funciona da seguinte maneira. Entregos dos projetos, eles são liberados no sistema para os jurados fazerem a votação na casa deles, no escritório deles. É tudo feito via sistema. Não existe uma reunião, cada um faz a sua votação e depois a média gera o ganhador. Para se inscrever ou procurar mais informações, é só acessar o site projetar.org. O portal já está com as inscrições abertas para o terceiro concurso. O desafio para os estudantes é projetar uma escola de teatro, dança e música. Na primeira edição, os vencedores foram de Erechim, no Rio Grande do Sul. O segundo concurso teve como ganhadores estudantes de Montevidéu, no Uruguai. A procura tem sido boa, um sinal de que o trabalho dessa equipe está dando certo. E aí E aí